Opa, tudo bom? Pra que é o Lucas. Nesse vídeo rápido, objetivo e também bem simples, tô aqui no meu quarto, até peço desculpas pelo cenário. Quero deixar bem claro que o play premiado é a bola da vez, tem funcionado muito bem, tá? Continua funcionando muito bem, só que tem algumas regras que foram atualizadas e eu preciso aqui deixar vocês a par pra que vocês não venham se decepcionar ou frustrar, se frustrar achando que de repente algo de errado tá acontecendo, que de fato tá acontecendo, mas eu vou explicar aqui no decorrer desse vídeo pra você entender exatamente o passo a passo. Então, o primeiro ponto muito importante, pessoal, o play premiado, ele tem um site oficial, tá? Existiram aí, durante, sei lá, alguns meses, alguns produtos similares, né, que foram anunciados aí nas plataformas se passando pelo play premiado e isso acabou gerando um transtorno muito grande pra muitas pessoas, uma certa frustração porque acabaram aderindo aí a um sistema que não tava funcionando muito bem, que não tava fazendo pagamento, a galera chegava num X pontuação, né, num valor ali e o valor não estava sendo pago, então começou a gerar muita dor de cabeça. Só que, o que acontece? O que eu identifiquei é que não era o site oficial do play premiado, não era o método oficial. Então, o link do site oficial tá aqui abaixo na descrição, tá? Fixado também no primeiro comentário. E eu vou explicar aqui de uma forma bem resumida como é que funciona o sistema, o que que teve de atualizado. Primeiro ponto, muito importante, antigamente, tá, isso há uns 4, 6 meses, era possível você logar, por exemplo, em 4 computadores, tá, 2 celulares, usando o mesmo IP e com isso você aumentava a sua pontuação porque você conseguia assistir mais vídeos, só que começou a, o pessoal, né, sempre, né, tentando dar o jeitinho brasileiro, começou a burlar, começou a forçar isso. Então, o que acontece? O sistema começou a identificar a galera que tava chegando numa pontuação muito alta, tá, porque tava usando lá 5, 10, 15 máquinas. Então, não tava trabalhando da forma correta. E o que que houve com isso daí? Muitas pessoas que estavam trabalhando da forma correta acabaram sendo prejudicadas porque quando o sistema veio pra fazer uma limpa, ele acabou não filtrando. Isso também foi algo um pouco radical, só que aconteceu isso daí. Então, o que acontece? Você pode hoje logar no computador, no tablet e no celular, certo? Agora, se você tentar montar uma equipe pra trabalhar no mesmo IP, você não vai conseguir atingir aquele número de pontuação em X tempo e receber o pagamento ali bem, de forma antecipada. Não, hoje tem um pagamento que é feito praticamente ali quase que depois de 30 a 35 dias. É possível, assim, você ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 por mês? É possível, mas é importante você entender que a sua mentalidade tem que estar alinhada. O que eu quero dizer com isso? Você não vai ganhar esse dinheiro sem fazer nada, tá? Sem dar um jeitinho brasileiro. Você precisa assistir os vídeos pelo tempo que está sendo estipulado pela plataforma. Então, se aparecer um vídeo lá onde você tem que assistir por pelo menos 40 segundos, você vai ter que assistir os 40 segundos. Não tem como você pular, não tem como você tentar burlar como tava acontecendo antigamente. E com isso, houve aí uma queda, né? Não se dizer assim, na credibilidade do método, mas porque muitas pessoas acabam queimando o serviço. Então, a galera precisa entender que quando existe um método que está ajudando todo mundo, é importante seguir a risca, porque senão, mais pra frente, ia acabar acontecendo isso. Mais cedo ou mais tarde, ia acabar acontecendo essa atualização. E muitas pessoas acabaram aí sofrendo, né? Por consequência de erros de outras pessoas, mas o sistema continua funcionando. Hoje mesmo, tá? Eu consegui um ganho de quase 400 reais. Não sei se pra você é muito ou é pouco, só que pra mim vale muito a pena. Então, por isso que eu estou recomendando aqui, fortemente, o Play Primeado continua funcionando. Só que pra pessoas que querem seguir o método da forma correta. Valeu? O link do site oficial está aqui abaixo na descrição. E também fixado no primeiro comentário. E mais uma vez, desculpa se for alguma informação pendente, porque eu não sou nenhum cara técnico, profissional. Apenas peguei aqui a camada do meu celular pra gravar de uma forma bem simples e passar um pouco da minha experiência pra vocês. Valeu? Um abraço e até a próxima.